Fala galera! Um recadinho aqui bem rapidinho pra vocês porque hoje eu tenho uma novidade. Meu amigo Jamal, ele é especialista em vendas online e falou comigo que vai liberar 300 vagas pra uma consultoria grátis lá no WhatsApp dele. Ele vai explicar como é simples começar nesse novo mercado e como você pode fazer uma renda extra de 500 a 2 mil reais por mês. Mas é somente para os 300 primeiros que chamar ele no WhatsApp pelo link que eu deixei aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. E não esqueça de salvar o contato dele do WhatsApp. Só vai valer quem tiver com contato salvo, beleza? Então corre que só são 300 vagas, meu amigo. Link na descrição, hein? Mais um cheirinho pra conta. Esse é o Flamengo que a gente conhece. Flusão campeão carioca de 2022. A gente veio aqui pedir pro senhor benzer o time do Urubu. É mais fácil eu benzer cachorra rezando em latim do que esse time do cheirinho. É, Chicó, se nem o Padre João quer ajudar o Urubu tá difícil. Vai ser vício o ano todo. E se tu pensa que o Flamengo tava jogando pensando no regulamento, os homens tavam com sangue no zói. Teve até bicicleta. Aí eles acordaram pra cuspir e foram atrás de prejuízo que era grande. Até que a Rascaeta botou o Manuel pra correr igual a gente faz com os cachorros. Pega! Pega! Ele tocou pra Gabi Poca que mandou pro gol. Nessa hora a Mulambada tava mais iludida que a abelha em girassol de plástico. Mas o Flamengo é valente. Tem coragem de dar na cara. A Rascaeta costurou. E mandou de esquerda. A bola quicou que quase entrou. Aí é onde entra ele de novo na história. Germancano. O Flamengo bota o Urubu na roda até a bola chegar no matador. E ele não perdoa nem pá de pedindo pelo amor de Deus. Empata a fuleiragem. Faz o L, Chicó. L de laçador de Urubu. E Ganso debochado. Deu aquela olhadinha de lado e mandou um bolão pra cano. Mas tava impedido e não valia mais nada. Mesmo assim ele exagerou e a bola decolou. E nada tava tão ruim pra Mulambada que não podia piorar. Mão na bola é pênalti. O vai revisou e o juizão marcou. Só que cano foi nela e... Mas o homem tem crédito, João. Foi o homem do jogo. A partir daí o Urubu não fez mais nada que preste. Ficou só arrudeando feito cachorro quando quer cagar. E não fazia os gols que precisava. E pra piorar a situação teve confusão de Fred e Everton Ribeiro. Depois com Bruno Henrique. Aí o juiz botou ordem na fuleiragem e expulsou os dois. E fim de papo no Maraca. Flusão campeão carioca 2022. E pra Mulambada, o famoso poema. Muito bem, Chaves. Muito bem. O cheirinho é repetido 44 vezes. Não esqueça de entrar no WhatsApp que tá na descrição e aprenda como ganhar de 500 a 2 mil reais por mês. Clique aí.